Bom, estamos aqui esperando os táxis. São exatamente que horas, Thiago? Quanto? Deixa eu ver aqui. 15h17. Não aparece não. 5h16 da manhã. Daqui a pouco a gente vai pegar o táxi e também pegar a estrada. Até mais. Aqui, chegamos aqui. É a vida, tá? E aí, pessoal? Beleza? Então, eu acho que é a vila de Lindói. A gente parou aqui pra tomar o café da manhã e daqui a pouco a gente segue viagem pro nosso destino final, que é... Por o caralho. Exatamente. Até mais. Já terminamos de tomar café e já voltamos aqui pro táxi. Agora partiu o carro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, no porto de Itapiranga. Itapiranga, depois de 4 horas de viagem. Relaxante. Relaxante. Não era tão relaxante, não. A gente tá lá, que agora vamos pegar mais uma lanchinha ali pra gente chegar em Urucará. A gente tá lá, que agora vamos pegar mais uma lanchinha ali pra gente chegar em Urucará. Fazer o quê? A gente tá lá, que agora vamos pegar mais uma lanchinha ali pra gente chegar em Urucará. A gente tá lá, que agora vamos pegar mais uma lanchinha ali pra gente chegar em Urucará. A gente tá lá, que agora vamos pegar mais uma lanchinha ali pra gente chegar em Urucará. E aí, finalmente chegamos aqui. Olha só a lanchinha ali pra gente chegar em Urucará, que agora vamos pegar mais uma lanchinha ali pra gente chegar em Urucará. A gente tá lá, que agora vamos pegar mais uma lanchinha ali pra gente chegar em Urucará.